Estamos de volta com o programa na mira, o programa que é Embaixo, embaixo, embaixo O programa que é porrada de audiência, meu povo 10h50 tem muita informação ainda aqui no programa E olha só, minha gente Agora nós vamos falar de uma coisa muito, muito séria mesmo A situação está ficando descontrolada na zona sul de Manaus, né? Nós falamos pra você, mostramos o vídeo agora há pouco E a Bárbara Mitoso nos atualizou sobre o que acontece na zona sul de Manaus Aqui na tela do Namira Em um vídeo gravado em um celular, é possível ver o momento de todo o tiroteio Tempo! Toda essa cena acontece no bairro Morro da Liberdade, na zona sul da capital Criminosos de alguma facção criminosa simplesmente tentam executar um homem ali naquele bairro Então, eles iniciam o tiroteio e os próprios criminosos gravam dos seus celulares toda a cena Nos vídeos, é possível ver que eles também ameaçam jogar granadas Os policiais da 2ª Companhia Interativa Comunitária e também a Força Tática da Polícia Militar estiveram no local Para tentar localizar esses criminosos Infelizmente, a polícia não conseguiu prender nenhum deles Mas investiga o caso Volto com você no estúdio Obrigado aí, Bárbara Mitoso, pelas informações Nós mostramos para vocês esse vídeo completo aqui Comentamos o caso As autoridades têm que rever o que realmente é mais importante Onde é mais necessário acontecer ações Eu acho que nesse momento é bom A gente investir ações dentro da zona sul de Manaus Eu entendo que a polícia trabalha de uma forma A polícia civil trabalha de uma forma mais investigativa Mas a polícia militar tem que fazer alguma intervenção ali naquele local Não dá para continuar, minha gente Os camaradas aprontando, fazendo o que querem Jogando granada e até mesmo gravando Até mesmo gravando Daqui a pouco vai ter série, né Daniel Barbosa Daqui a pouco vai ter série no YouTube da bandidagem É dia em que eu matei mais Dia em que matei fulano Dia em que nós cercamos o camarada A partir de agora vai ser dessa forma 10h53, meu povo Olha só, parece que os camaradas estão cada vez mais loucos Né? Dessa vez, depois de executarem um outro Um outro camarada de gente boa Lá na Compensa Três caboclos tentaram fugir em um carro E ainda trocaram tiros com a polícia O resultado disso você acompanha na reportagem Bárbara Mitoso na tela do Namir Segundo informações da polícia Cinco homens estariam dentro de um veículo Modelo Voyage de cor prata Eles estariam procurando um alvo Um criminoso rival De uma facção criminosa Rival Só que no meio do caminho Eles se depararam com a polícia Então começou uma perseguição policial E uma troca de tiros Essa perseguição durou aí um certo tempo Só que ela só foi parar Quando esse carro, o modelo Voyage Ele atingiu, colidiu aí com um muro No bairro Compensa Na zona oeste da capital Foi aí que os policiais conseguiram Prender os homens Só que três deles foram atingidos Foram baleados Eles foram levados para o hospital E pronto-socorro 28 de agosto Para o atendimento que fosse necessário E os outros dois Encaminhados para o 19º distrito Integrado de polícia A polícia Investiga o caso Para saber quem era o alvo Desses cinco criminosos Volto com você ao estúdio Obrigado aí, Bárbara Mitoso Eu fico imaginando Esses camaradas estão muito audaciosos Estão muito ousados O camarada hoje É perseguido Atira contra a polícia E se bater o carro Beleza, se não bater o carro Vai embora Na moral Para eles é matar ou morrer Então para a polícia hoje Não tem morrer não É matar ou matar Tem que ser dessa maneira Porque se o policial atira no camarada O camarada morre Ainda vai para a corrigedoria O policial ainda fica Numa situação complicada Meu amigo Vamos trabalhar Vamos dar aí A liberdade para a polícia trabalhar Vamos dar liberdade Para os policiais Irem para as ruas Sem receio De não querer voltar para casa Mas de voltar para casa Com missão cumprida Eu fico imaginando Meu amigo E o que é Que os nossos deputados Muitas das vezes Os nossos políticos As nossas autoridades Estão trabalhando Se não for para beneficiar A segurança pública Porque hoje Meu amigo Com essa audiência de custódia O policial prende hoje E o camarada está solto amanhã E muita da gente Pensa que a culpa É do juiz A culpa é do advogado A culpa é do promotor Não meu amigo Isso daí é culpa É de quem você vota Porque quem legisla aqui hoje É o deputado Então meu amigo Minha amiga Você que está em casa Eu peço para que você Possa se alertar Sobre as pessoas Que você está colocando No posto Aí de político público É dessa maneira Que eu encerro Esse comentário Sabe por quê? Porque eu estou sem passinha Esse já Não dá mais não Não dá mais não E os criminosos Não respeitam Nem mesmo a igreja É para você ver Como é que está a situação Em Parintis do interior do estado A catedral da padroeira Nossa Senhora do Carmo Foi assaltada Isso mesmo Quem traz a reportagem É o repórter Rony Belchior Na tela do Namira Na tarde dessa sexta-feira A catedral de Nossa Senhora do Carmo Foi alvo de vândalos Eles adentraram Durante o início da tarde E mexeram Destruíram alguns pontos da igreja Nós estamos aqui Na paróquia da catedral E vamos falar com o vigário-geral O padre Carlos Caridade Que tem melhores detalhes E pode nos dizer Qual foi o prejuízo causado A paróquia da catedral O prejuízo maior foi Eles quebraram praticamente Todos os cofres da catedral Foram arrombados Não levaram nada Porque hoje pela manhã Nós já tínhamos recolhido O dinheiro que tinha lá E não era nem muito Porque durante a semana Não temos muita oferta E o prejuízo maior Foi que eles também arrombaram A porta do sacrário Jogaram as hostias Dentro do sacrário E levaram a âmbula A âmbula é aquele recipiente Onde nós colocamos As hostias consagradas Então a gente pede assim Lamenta o fato Pede se alguém Vesse essa âmbula Por aí Que entre em contato conosco O prejuízo maior Então realmente está A fé católica Sem dúvida alguma É uma ofensa A nossa fé A fé do povo católico Porque a gente fica assim A gente pensa Que a igreja é um lugar de respeito Um lugar de oração Infelizmente acontecem esses fatos Então não é apenas Alguma ou outra pessoa Mas é todo o povo católico De Palintins Que deve se sentir ofendido Atacado por mais esse ato Que aconteceu em nossa igreja Obrigado aí pela reportagem Rony Olha só Não se preocupe Não se preocupe não Deixa que Deus cuida disso Deixa que o Senhor cuide disso Ele está no céu Está olhando para ali Sabe bem direitinho O que vai fazer Ah Luiz Está jogando praga Dessa maneira Eu vou jogar Meu amigo Porque camarada Que entra Em um local sagrado E faz o que faz Meu amigo Relaxa Daqui a pouquinho Daqui a pouquinho Daqui a pouquinho Você vai ver o que vai acontecer Com esse camarada E olha só A que ponto o cidadão Chega para ganhar dinheiro Com drogas Meu povo Um colombiano E um venezuelano Foram pegos Com mais de um quilo De entorpecentes Em cápsulas Dentro do estômago É O caso foi no interior Do Amazonas Eles foram presos E a Bárbara Mitoso Traz os detalhes Sobre este caso Na tela do Namira Foi durante uma fiscalização Em uma lancha No porto Do município De Santo Antônio do Içá Que os policiais militares Desconfiaram De nódulos Que estavam na região Do abdome Tanto do colombiano Quanto do venezuelano Então os policiais Encaminharam os dois homens Para o hospital mais próximo Para fazer um exame De raio-x E no exame Foi constatado Que haviam 180 cápsulas No estômago Do colombiano E 81 cápsulas De cocaína No estômago Do venezuelano Diante dos fatos Os dois foram presos Por tráfico de drogas E encaminhados Para a delegacia Do município Volto com você no estúdio Obrigado aí Bárbara Mitoso Meu amigo Saúde pública É com quem Tem direito Saúde pública Deixa estourar No bucho do camarada Né Deixa ele ter A alucinação dele bacana Só que não vai ser Só alucinação não O camarada morre De overdose Mas deixa Não perca tempo com isso não Porque se o camarada Estivesse fazendo coisa boa Né Estivesse fazendo coisa boa Esse não seria o resultado Porque tu acha que o camarada Não vai continuar fazendo isso Vai continuar fazendo isso Vai continuar Ah Luiz Mas o camarada Não tem condições Tem emprego Não sei o que Meu amigo Isso é conversa fiada Isso é conversa fiada O camarada tem que trabalhar Ah não tem emprego Arruma emprego Meu amigo Sei lá Vende uma trufa Vende um bombom de uma garataia Vai fazer alguma coisa Que preste Agora se dá Né Olha só minha gente É 180 minha diretora Meu É 180 É Meu Deus Olha a quantidade de cápsula Que o camarada coloca no estômago E não sabe o risco que corre Meu Deus Tem que estar drogado mesmo Para fazer um tipo de coisa como essa Minha gente Programa na Mira Desta segunda-feira Está encerrando Quero agradecer a sua audiência Você que me assistiu Pelo canal da S.1 E também pelo Facebook Amanhã a gente volta mais perto Porque está quase todo mundo dormindo hoje Estou certo ou errado, baixinho? Estou certo, né? E olha só Fique tranquilo Não faça nada de errado E ande pela sombra Porque você pode ser o próximo A entrar na Mira Posso chamar ela, minha diretora? Vou chamar a Marcela Asmar Que faltou o aniversário do Ivan Não queria nem tocar na sua Olha quem fala E tu fosse? Eu fui Pergunta dele Porque é linguagem pernambucana Tá, minha gente? Você foi? Pergunte dele Se eu não passei lá Menino, tu passou Foi a 10 quilômetros de lá Isso é que tu passou Tu passou Eu pelo menos Ainda tenho uma boa justificativa Porque eu trabalhei sábado O dia todo Também trabalhei sábado O Amazonas da Sorte Posso falar Porque é cliente da casa Domingo de manhã Estava apresentando O Amazonas da Sorte Posso falar Porque é cliente da casa Inclusive é retransmitido Aqui na TV em tempo E tu estava fazendo o que? Dor de barriga, né? Trabalhei o sábado O dia todo Mentira Ele teve uma dor de barriga Estava com diarreia Papai não pode ouvir Desculpa, papai Estava desse jeito Desandado E por isso ele não foi Beijo Tchau, minha amiga Até amanhã Tchau